o Tamo aí para o próximo vídeo de sexta e adivinha que calma chadão Moleque Não velho, como é que eu saio dessa merda desse lugar aqui? Eu quero descobrir os controles, cara. Moleque, cara, que bizarro. Cadê vocês, gente? Como se vocês fossem falar, né? Como é que eu uso o meu instinto? Porra, velho! O que? Eu te putei. Não fica assim não, cara. Eu tenho matado o coração. Beleza. Bora lá, caçar os nego. É o Killer, é o Alex e o FJ. Deixa eu ver aqui. O cara é você, velho. Estou aqui. Ah, eu acho que é uma coisa importante, cara. Caraca, ele passa de badágua mesmo. O Jason não faz isso nos filmes, não, cara. Nos filmes, ele tem medo da água. Não, mano. Aqui, ó. Por aqui, ó. O que abre? Estou lembrando, hein? O Alex demorou 10 minutos para achar nós dois. Para matar nós dois. Ah, descobri como que abre. Você aperta rápido. Vamos lá, você é a Isca. Vocês dão o couro e eu achei a camachadada no Jason. Falou. Cadê o Ciso, gente? Eu já achei uma parada ali, mas acho que vocês não estão lá. E aí, ó. Vaza, 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 vaza. Por quê? Quando o FJ começa a... E, e, ah, ah. E, e, e... Como é que é? É, tipo aquela musiquinha. É mesmo, velho. Tem isso também. Ele está se aproximando. Então vocês estavam escutando a música, né? Então vocês estão perto. Ô, meu filho. Eu tô soltando o que é isso? Peraí, eu tô soltando, eu tô soltando. Peraí. Pode abrir. Eu não sei abrir. É, duas vezes. É isso, porra. Abre aqui, não. Porra, para de fazer barulho. Uai, gente, que barulho foi esse? Eu não sei. Eu levei surto. Que isso, FJ. Já está cagando de medo aí, velho. Ah, eu quero ver ele achar agora. Eu tenho um esconderijo. Tenho. Eu quero ver ele achar a gente, cara. Caralho, velho, você vai ficar na água de novo, velho. Uai, você gosta desse afogado mesmo? Vocês estão na água, gente? Aham. Eu não acho muito, não. É da hora. Tipo assim, o povo tem que sair daí, mas eles querem ficar escondidos. Ai! Você é maluco? Eu não sabia. O cara querendo me matar mesmo. Cadê você, gente? Mano, eu vou lá. Eu preciso de fazer um negócio. Toma aí, ó. Negócio, toma aí. Não, pega aí. Eu tô com o machado. Já sei onde vocês estão. Ah, velho. Eu vou fechar os olhos. Eu vi que vocês tiram perto demais, cara. Vou deixar que vocês me mate, né? Me segue aqui. Eu não entendi esse negócio de instinto, sei lá o que, sensibilidade. O que vai acontecer? Eu vou ver vocês? Não. Mas então, pra que serve essa bosta? Beleza. Tá na frente aqui, cara. Corre. Isso. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpe. Você quer mais? Existe, Jason. Encontre eles. Matem eles. Eu travei, velho Vem comigo Acompanha aí, Alex Caraca, Alex, fala alguma coisa, Alex Ele tá lá dentro da casa Onde eu tava também Peraí, você tá me denunciando Ele pode tá dentro do armário, cuidado Cala a boca Meu filho, você visse como eu matei o Alex Ele revoltou Pula a janela Valeu Nossa, voltou, voltou atrás do nada, velho Você já era, nego Puta merda Ah, você já foi embora Isso é muito rápido, velho Fala a boca Agora vire carne no lago Ah, velho Para, você tá me denunciando É, velho Você fica quieto, cara Ele tá te transportando, velho Gente, ele tá te transportando Ele tá atrás de você, cara Foi, filho Fogue Eu tô tentando Ele te transportou Ele te transportou duas vezes, cara O que é adianto ser magra? O que é adianto ser magra? O que é adianto ser magra? Não tá correndo Ô, louco Você tinha uma arma e não deu um tiro no Jason, cara Tem uma habilidade dele, velho Que ele basicamente voa, mano O meu velho O Alex morreu muito feio, cara Cara, você vai ver no vídeo Como que eu acabei com o Alex Foi muito mais feio Foi tipo um nocaute Ai caramba